radiografar aquela região e fazer ele vir ao seu consultório, seja em seis meses, de ano em ano, e estar sempre acompanhando ali para ver se está tudo bem, certo? E vamos finalizar agora com a displasia cemento-óssia florida, que dos três subtipos da displasia cemento-óssia é a mais relevante, tá? É a mais relevante porque ela pode ter consequências mais severas para o paciente. Eu vou falar para vocês agora, então. A displasia cemento-óssia florida, pessoal, como eu acabei de falar, é a mais relevante das três. Certo? Ela tem um envolvimento multifocal. Todos ou quase todos os quadrantes são envolvidos. Então, veja, a displasia cemento-óssia periapical normalmente envolve ali os periápices dos dentes anteriores e inferiores, né? Eventualmente pode pegar periápices de outros elementos, sei lá, dos molares de um lado, pré-molares de outro lado, mas assim, ela pega uma regiãozinha ali específica, tá? A focal, ela geralmente, como eu falei, é um foco só, geralmente, em um elemento dentário no ápice de um elemento dentário só, uma região só que seja desdentada. E a florida, ela já pega normalmente os quatro quadrantes, tá? Eventualmente três quadrantes, mas normalmente ela costuma pegar os quatro quadrantes. Então, ela é realmente generalizada nos maxilares, certo? Existe uma tendência para bilateralidade dessa lesão, quer dizer, acontecer dos dois lados de forma similar. Também, assim como a displasia cemento-óssia periapical, ela acomete mais mulheres negras, certo? Aproximadamente a faixa etária aí é de 40 anos de idade para cima e sempre, assim como as outras duas variantes, acometendo dentes vitais normalmente, não tem nada a ver com perda de vitalidade com necrose pulpar. Bom, olha só, e aí a gente reforça para essas lesões, que são lesões, assim como as outras também, aonde a vascularização da região óssea, aonde elas estão acontecendo, fica bastante deficiente, né? Quer dizer, o osso é um osso imaturo e é um osso de cuja nutrição ali, ela fica bem comprometida comparado com o osso normal. Então, existe uma grande possibilidade do acometimento de osteomielites, né, pessoal? Então, o que é osteomielite? Um processo inflamatório que se instala no osso, que pode pegar a parte medular do osso, a parte cortical do osso, a gente falou isso na aula de osteomielites, e quem tem a displasia semento-óssea tem mais probabilidade de vir a ter osteomielite nos seus ossos, tá? Por quê? Porque é um osso realmente mais susceptível a isso, é um osso de uma vascularização deficiente, é um osso mais fraco, então um processo inflamatório, uma infecção ali, ela se dissemina com mais facilidade e esse paciente pode eventualmente, então, ter isso aqui desencadeado, as osteomielites, certo? Daí, a maior relevância dessa variante comparada com as outras, porque você tem, na verdade, a doença espalhada por todos os maxilares, deixando o paciente mais vulnerável, dado o tamanho que a lesão atinge, certo? Aí pode ter pulso, sequestro ósseo, fiso, decorrente das osteomielites, dor, todas as características de uma osteomielite. Aqui uma paciente que teve aí, que tem uma displasia cemento-óssia florida, então a gente percebe a raça negra, a gente percebe a faixa etária, né, compatível aí mais ou menos com os 40 anos de idade, e mais ginologia. Normalmente, pessoal, as displasias cemento-óssia floridas, elas têm o cometimento bilateral, né, acometem mais a mandíbula, especialmente a mandíbula, tá? A maxila também, mas a mandíbula é mais acometida ainda do que a maxila, mas é muito comum na maxila também. A região peripical dos dentes, né, são acometidas, né, normalmente a gente vê as lesões acima do canal mandibular, e tem três estágios de evolução também, assim como a gente viu nas outras duas variantes, né, que a gente falou anteriormente. Um estágio inicial radiolústico, depois misto, e depois radiopaco, que a gente vê um halo radiolústico ali delimitando, mas a lesão fica eminentemente radiopaca. E olha só, existe uma associação com a cavidade óssea idiopática, que é uma lesão que a gente vai falar em aulas mais pra frente, tá? Também um diagnóstico diferencial com a doença de Pagê, que é uma alteração óssea que dá nos ossos aí, que também acaba tendo um padrão similar com a displasia cemento-óssea florida, tá? E pra isso, mede-se a fosfatase eucalina, que normalmente na doença de Pagê está elevada, cálcio e fósforo normais. Bom, então aqui a gente pode ver uma radiografia panorâmica de um paciente com displasia cemento-óssea florida. Aonde a gente vê as alterações? A gente começar no primeiro quadrante, tem alterações aqui, algumas radiopacidades, junto aos periápices aqui dos molários superiores. A gente vê alguma coisinha discreta aqui também, junto desse molar. Na parte inferior, eu vejo uma grande alteração aqui junto desse segundo molar, do primeiro, aqui do primeiro pré também, áreas radiolúcias e radiopacas, então seria uma fase meio mista. E aqui também associado com esse primeiro molar aqui, inferior lado direito, 46, e o 47 também, certo? Aqui uma outra panorâmica de outro paciente também, onde a gente vê alterações aqui, discretamente, aqui a gente percebe alterações, aqui nessa região, certo? E aqui também. Então, os quatro quadrantes com alguma alteração. Aqui uma outra também, outra paciente, olha, veja como o osso já numa fase mais madura, a gente vê uma grande radiopacidade nessa maxila desse lado, aqui também, aqui e aqui. inclusive já sequestrando um osso necrótico aqui nessa região. Esse estágio mais avançado, mais maduro da lesão, é relatado na literatura como estágio em flocos de algodão, tá? Seria a gente pensar realmente em flocos de algodão similar a essas áreas bem radiopacas que a gente visualiza aqui. Bom, diagnóstico e tratamento. O diagnóstico também é clínico e radiográfico, não há necessidade de se fazer biópsias, tá? Não precisa de tratamento, a não ser que haja infecção. Então, veja, aquele osso, aquele osso ali da displasia cimentócea florida, que é um osso bastante ruim, um osso de uma qualidade ruim, ele pode eventualmente se infectar, ele pode vir a ter alguma agressão local nele e isso aí pode fazer com que o osso possa ser sequestrado, ele possa ser eliminado do organismo, ou possa ser desenvolvido uma osteomielite aí. Então, é fundamental ser feita orientações ao paciente com relação à importância dos cuidados que ele tem que ter na higiene oral dele, na manutenção dos dentes, em se evitar com que haja perdas dentárias, em se evitar com que haja qualquer procedimento invasivo na maxila e na mandíbula, no sentido de que esses procedimentos podem predispor aquela mandíbula, aquela maxila, a vir a ter sequestros ósseos, necroses ósseas, problemas de reparo e o pior, as osteomielites se desenvolvendo. Então, os cuidados com o engenheiro oral desse paciente tem que ser realmente redobrado. Evitar extrações, endodontia, doença periodontal, tem que ter um cuidado super especial, porque existe o grande perigo das osteomielites, das osteomielites, nas regiões afetadas, dada a baixa vascularização óssea que nós encontramos lá. A preservação clínica e radiográfica tem que acontecer de uma forma mais frequente, inclusive, comparado com as outras variantes, semestralmente, eventualmente, anualmente. Mas é super importante o paciente estar sempre vindo, porque mesmo que ele cuide muito bem, dependendo do grau, do estágio de desenvolvimento dessa doença nos maxilares, pode vir a acontecer, por exemplo, de ela aumentar, de começar a ter sequestros ósseos espontâneos, às vezes, pacientes desdentados que usam próteses, o contato da próteses pode, estimulando aquele osso a se necrosar, a ir sendo sequestrado com o tempo. O que é o sequestro ósseo? Ele ser eliminado mesmo da mandíbula, da maxila. Então, assim, o acompanhamento profissional é super importante para poder estar vendo mesmo como está evoluindo essa doença. Por mais que o paciente se proteja e cuide muito bem, eventualmente, ele pode vir a ter um comprometimento e aí o profissional vai estar acompanhando isso aí frequentemente, é super importante, evitando maiores consequências. Se evoluir para uma ótima elite, a gente tem que tratar exatamente como trata as osteomelites, antibiótico-terapia, eventualmente, remover os sequestros ósseos que sejam necessários de ser removidos, então, aí passaria para o tratamento de osteomelite mesmo, mas a gente tenta evitar isso ao máximo. A histopatologia da displasia cemento-óssia é muito similar à próxima lesão que a gente vai estudar, que é o fibromocificante, e, basicamente, você tem tecido constitucional fibroso, osso imaturo e tecido cementoide, tá? Aqui a gente tem um corte microscópico, histopatológico,